Sinto um ardoado, arrasado, sem te ver Tudo que eu faço e desfaço me lembra você Quando nós brigamos, separamos pra valer Você partiu, destruiu o meu viver Com outro mundo e de agora Sei que chora vendo seu fim Por isso eu toco a canção Que aperta o seu coração Faz você lembrar de mim Hoje quero voltar a morar junto a mim Não tenho coragem, não é vantagem viver assim Por isso não te aceito, tenho direito a você que partiu Dói saber que outro, o seu corpo já vou subir Badeço muito e choro Sei que te adoro, mas não vou ceder Aumenta a minha paixão Quando ouço a mesma canção Que também faz lembrar você 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 Tchau, tchau O que é isso?